Oi! Olha o que eu gostei! É o batim! O batim! Quá, quá, quá! O batim! O batim! O batim! O batim! O batim! O batim! Olha! Itinha! Aqui! Aqui! É o batim! O batim! O do vovó ajuda! Vou colocar um patinho! Um patinho da mamãe! Até um pouquinho! Quer dizer, só um pouquinho! Tchau! 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 Tchau!